Olha só o tanto de Morpies que eu quero desbloquear aqui nesse Rainbow Friends, cara. Tem vários tipos de Rainbow Friends, como Skibit Toilet, ó, várias versões do azul babão, do vermelho, do rosa, tem looks. Vamos ver se eu vou conseguir desbloquear tudo isso, cara. Eu espero conseguir, porque é muita Morpies, rapaziada. E olha só, eu tô aqui, a gente começa aqui no capítulo 2. Vamos desbloquear essa primeira aqui, ó, que é o desse boneco aqui, ó, que parece que é o boneco do capítulo 1, né, que puxa a placa, né. Vocês sabem que tem lá no capítulo 1, ó, olha só, peguei o monstro preto, né. Eu não sei se realmente ele é um monstro preto, mas ele aparece no capítulo 1, ó. E eu peguei aqui também, né, desbloqueei a Morpies do velho Triton. Vamos ver se eu consigo achar ela aqui. Cara, parece, ó, que eu não sei se fica na ordem. Ah, aqui, ó, achei. Beleza, ó, assim que eu desbloqueio aqui, né, pego a Morpies, eu consigo me transformar nele. E olha só, agora eu sou o velho Triton. Vamos tentar pegar aqui as outras Morpies, mas antes, ó, eu vou mandar um salve especial aí para Isis e Noa, filha da Natália, né, e também aí, ó, o Rian tá fazendo aniversário hoje. O filho da Ruth, dê feliz aniversário e parabéns pra eles aí no comentário. E a Mimi aí, filha da Carolzinha, um salve aí também pra Mimi, ó. Valeu aí, Mimi, por acompanhar meus vídeos. Um salve aí pra Ana Clara, filha da Sandra, e um salve aí para Bernardo Napoli, filho do Flávio. Beleza, rapaziada, ó, se você quer salve, me segue no Instagram aí e deixa o like e se inscreve agora, que no próximo vídeo eu vou mandar salve pra você. É porque é muito salve, então eu não vou conseguir mandar salve pra todo mundo, né. Mas tudo bem, vamos lá. Peguei aí duas Morpies já, que é essa aqui do Monstro Preto e do velho Triton. Agora, vamos ver o que que tem aqui. Opa, tem um bolo aqui, véi. Vamos comer esse bolo aqui pra ver o que acontece. Calma aí, vamos ver. Oxi. Eita, fez o barulho do Green, o barulho do Monstro Verde. Que da hora. Ó, pelo que eu percebi aqui, tem um rastreador de Morps, tá vendo, ó. Veja as Morps próximos, né. Então, ó, um raio-x aqui, eu vou comprar, vamos ver quanto que tá, né, também, né. Ah, é de graça? Oxi, não dá pra pegar não? Deixa eu ver. Ah, eu tô apertando, não dá, rapaziada, ó. Ah, agora foi. Tá, eu vou comprar isso aqui porque vai facilitar demais a gente encontrar essas Morps. E porque, ó, é muita Morps, né, então eu vou precisar desse raio-x aí e a gente vai tentar encontrar o máximo que puder. Ó, tem aqui, ó, um negócio aqui parece... Ah, é o Monstro Amarelo, cara, tava aqui, ó. Se você quer o Monstro Amarelo, ele tava bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos se transformar no Monstro Amarelo. Deixa eu ver. Cara, o ruim vai ser achar, né. Eu acho que tinha que ser mais organizado isso aqui, ó. Ah, achei, beleza. Tinha que ficar lá em cima ou em outra lista, sei lá, as Morps que eu achei. Olha só, ó, me transformei no Monstro Amarelo, só que ele tá com o olho preto aqui. Eita, parece que tem outro aqui, ó. Deixa eu coletar aqui. Ah, agora esse aqui tá com o olho, ó, normal. Quer ver? Vamos ver. Aqui, ó, achei. Olha só, ó, esse aqui já tá com o olho de botão, né. Parece um botão esse olho, velho. Mas tudo bem. Vamos tentar procurar as outras Morps com muita calma aqui. Como que faz pra usar esse rastreador? Eu peguei, mas deixa eu ver. Ah, dá pra voar com ele? Deixa eu ver. Acho que não... Não sei se dá pra voar com ele. Mas... Será que eu tenho que tá na minha versão normal? Deixa eu ver aqui, ó. Morps. Como faz pra me transformar no boneco normal? Ó, vou me transformar no Triton aqui. Porque é o seguinte. Tem recompensa aqui, beleza, pra você coletar. Só que eu tô tentando achar o negócio que eu comprei aqui, ó. De raio-x. Eu gastei 400 Robux. Ah, tem outro aqui, ó. Vamos coletar esse aqui também. Ó, mochila do monstro preto. Eu vou falar monstro preto porque esse bonequinho aí, ele aparece no capítulo 1 puxando a placa, né. Ó, peguei os looks de duas cabeças aqui, ó. Cara, vai ser uma missão bem difícil. Eu só queria esse raio-x, mas pelo visto, eu acho que ele bugou, cara. Sei lá, eu não sei usar ele não. Se você souber como usa, deixa nos comentários. Achei outro aqui. Ah, achei o blue cheio de salgadinho. Parece salgadinho isso aqui, cara. O legal, ó, que a cada morp que eu pego, ó, eu consigo ganhar moeda, ó. Fico ganhando moeda. Então isso aí vai ajudar a gente demais pra poder trocar por algumas coisas que tem aqui nesse jogo, né. Apesar que meu raio-x não deu certo, cara. Opa, achei aqui mais um. Vamos coletar. O olhar roxo. Ó, eu vou pegando todas as morp, depois a gente se transforma, tá bom? Ó, peguei o amarelo, o monstro preto. Deixa eu ver, peguei o looks também. Nossa, é muita morp, cara. Vamos lá, vamos tentar achar. Aqui, ó. Achei mais um aqui. O skibit... Ah, não. Esse aqui eu vou ter que se transformar. Vamos tentar achar o skibit toilet aqui, cara. O skibit toilet aqui no Rainbow Friends. Vamos ver se eu acho... Ó o look aqui, ó. Deixa eu me transformar no look. Nossa, é difícil andar com o look, cara. Ele anda sozinho, ó. Eu não tô nem encostando aqui, ó. No teclado e ele anda sozinho. É, caramba, eu queria pegar o monstro roxo. Achei aqui, ó. Meu skibit toilet caiu, véi. Vamos ficar com ele. E ele taca a roupa do cientista, do monstro vermelho. Que da hora. Aqui eu já peguei, né? Então vamos sair daqui. Eu acredito que eu já peguei tudo aqui dessa parte, né, rapaziada? Então vamos aqui na famosa barraquinha. Olha só. Peguei o sorvete de monstro ciano. Depois eu vou pegar e vou se transformar. Olha só a caixa de banana. Ah, tem caixas também, ó. Hambúrguer de look. Tá vendo, ó. Além daqui dos monstros de Rainbow Friends. Dá pra pegar também, ó. Se transformar em caixas. Tá vendo, ó. Eu me transformei na caixa. Oxe. Mas eu usei aqui e não deu certo. Será que tem que apertar algum botão? Acho que não, né. É, depois eu vejo. Vamos ver. Tem uma morpia aqui, ó. É um bolo. É um bolo de aniversário aqui, ó. Do Roblox. Beleza. Ah, eu ganho moeda, né? Tá, vamos procurar outras morpia. Tem uma aqui, ó. E tem um coelho aqui também. A banana rosa. Nossa, o monstro rosa se transformou numa banana, cara. Como assim? Abacaxi laranja. Do monstro laranja. Ó, tem mais outra morpia aqui. E o rosa ciano. Nossa, o rosa ciano. Ó, vocês têm que ficar bem ligado. Porque é muito pequeno as transformações, né. Que seriam esses troféuzinhos aqui, ó. Troféus, né. Que você tem que pegar no meio aqui do mapa do Rebo Friends capítulo 2. Tá, depois eu vou cair aqui embaixo. Vamos passar pela ponte aqui. Porque parece que tem um ovo aqui, cara. Vamos coletar esse ovo. E vamos ver o que eu vou ganhar. Será que é uma morp? É um easter egg. Peguei aqui o azul. Opa, na fogueira também. O laranja de fogo. Não, deixa eu ver essa skin, cara. Vamos ver essa transformação do skin. Ah, caramba. Olha só isso. Que da hora, rapaziada. O laranja tá pegando fogo. Se ele... Se aquele Staini T que tem lá na caverna dele explodisse, ele ia ficar assim, cara. Basicamente, pegando fogo. Olha só. Parece que eu achei um dragão aqui, ó. Vamos coletar o dragão verde. Tem que olhar com muita calma, ó. Tá vendo? Quase que eu não vejo, cara. Mas eu consegui pegar a ciana, né? O ciano de algodão. Tem mais um aqui. Vamos pegar. Isso aqui é caixa. Mais outro aqui também. Cheats... Cheetos? Cheetos Black. Cheetos Black eu peguei. Aqui, ó. Vamos pegar todos que estão aqui. A gente vai fazendo aqui o caminho. Ronald Palhaço Preto. Caramba, até o McDonald's, velho. Aqui deve ter, né? Não é possível. Tem um balão aqui. Vamos estourar esse balão e vamos ver qual Morp eu vou ganhar. Eu vou tentar pegar o máximo de Morpes aqui nesse vídeo. Ó, peguei o Sakura Azul. Aí vocês vão falar no comentário qual foi a Morp que vocês mais gostaram, beleza? Vamos pra esse lado aqui agora. Parece que a garagem aqui tá... Abriu, né? Tá aberta aqui, ó. Ó, peguei a caveira rosa. Vamos ver o que tem pra cá. Não, não tem... Oxi! Olha só. Ó, o Monstro Preto tá aqui, cara. Simplesmente paradão aqui, velho. Mas tudo bem. Olha, olha só. Quase que eu passo e nem vejo isso aqui. Câmera Titan Look. Beleza, vamos descer. Pera aí, vamos ver se tem alguma aqui, né? Pode ser que tenha aqui também. Tem que olhar bem pelos cantos, ó. Tá vendo, ó? Tinha bem aqui no cone, ó. O laranja vermelho eu peguei. Nossa, eu gostei demais dessa skin aqui do Monstro Laranja. É, mas eu tô indo bem, hein? Tô achando todas as transformações. Então vamos ver. Olha aqui, ó. Caramba, vocês têm que olhar no mínimo detalhe. Tinha uma logo aqui, cara. Bem nessa luz, cara. Mas eu peguei. Deu certo. Eu já peguei essa aqui? Já, né? Já, já peguei aqui. Pelo visto tem aqui também, ó. Bem aqui nessa moita. Arbusto. Tá? Vamos pegar aqui na caverna. Deixa eu ver pra cá. Não tem. Tem que olhar bem os cantos. Olha aqui, ó. Tem até aqui na água, velho. Como assim? Quase que eu passo aqui e nem vejo essa transformação. Peguei o Piscina de Laranja. Vamos ver como que é essa aqui do Piscina de Laranja. Ah, não. Vou me transformar nesse aqui. Olha só. Me transformei no Monstro Rosa. Só que ele tá da cor da Monstra Ciano, né? Vamos pegar esse aqui também. Sakura Rosa. Opa. Tá brilhando ali. Ah, tá. Vamos ver aqui. Com calma. Olha só. Achei outra aqui. Ah, o Purple. O Purple da Floresta. Que da hora. Parece que eu vi uma transformação aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui no canto, ó. Já peguei essa. Essa aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Beleza. O vermelho da escola. O look rosa, né? Caramba, o rosa tá cheio de look. Vamos olhar com calma aqui, rapaziada. Eu não garanto pegar todas, ó. Porque olha só isso. É muita Morp. Mas eu vou tentar dar meu máximo aqui e pegar o máximo de Morp que eu conseguir, beleza? Porque olha só. Eu me transformei no Luke Hamburgui, véi. Que da hora. Tá, vamos se transformar em outro. Porque esse aqui do Luke é difícil pra controlar, rapaziada. Eu vou me transformar no velho Triton aqui. Só que, cara, eu fiquei bem triste. Porque o meu raio-x que eu comprei, eu não sei se ele... Será que ele tá... Eu acho que ele tá funcionando, hein, rapaziada. Porque parece que eu tô encontrando essas Morp muito fácil, hein. É porque apesar que também o jogo é cheio de Morps, né. Ó, peguei o Cianodino. Olha, tem uma aqui no lixo. Quase que eu não vejo. O vermelho Tóxico. Opa. Caramba. Tem muita Morp mesmo. Vamos subir aqui na caixa? Beleza, aqui não tem. Aqui eu já fui. Aqui também não. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que... Oxe, o que é isso? Gostaria de comprar a montaria de Opila? Nossa, é muito caro, mas eu posso testar. Eu acho que eu vou comprar, hein. Vamos comprar esse montaria de Opila. Eu espero que dê certo. Onde tá esse Opila? Vamos ver. Será que eu posso montar no Opila? Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se eu acho ele aqui. Queria ver. Aqui não. É o Luke. Nossa, tinha que ser mais organizado isso aqui, rapaziada. Olha só. É muita Morpse mesmo. É muita skin. Eu acho que eu só gastei dinheiro. Ah, realmente tem Opila aqui, hein. Eu acho que eu desbloqueei o Opila. Só que pra achar, vai ser difícil. Depois eu acho. Vamos lá. Eu comprei ele aqui. Enquanto isso, vamos ficar aqui com o nosso laranja na banheira, né. Eu já entrei aqui? Não. Vamos coletar esse aqui também. Esquibit Ciano. Tem outro aqui também, ó. Caramba. Fibra de carbono amarelo. Vamos olhar pelos cantos. Porque nos cantos... Nossa, eu buguei, velho. Como assim? Eu tô bugado. Eu tô bugado, cara. Tá. Então, vamos lá. Vamos embora. Eu já peguei tudo por essa área aqui. Então, vamos entrar aqui. E vamos embora. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. Opa. Parecia passeio aqui. Peguei. Você já possui esse item. Nada foi cobrado. Ah, tá. Esse aqui eu acho que é o Opila que eu comprei. Nossa, eu vou ter que trocar de Morpse. Esse aqui tá muito bugado. Vamos ficar aqui, ó. Eu me transformei no Ciano Cocô, cara. Olha só isso. Nossa, tá até fedendo aqui, velho. A Monstra Ciano. Vamos pegar um aqui no trono também. Sofato Ciano. E tem outro aqui, ó. Achei. Universo Rosa. Cara, parece que eu tô com o Raio X. Eu não tenho certeza, mas... Eu tô achando as Morpse aqui muito fácil, velho. É porque também tem muita Morpse. Igual eu falei pra vocês. Então fica muito tranquilo, né? De achar. Ó, tem uma aqui também. Ciano Glitch. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui, ó. Nossa, o que é isso, velho? Estranho isso aqui. Será que tem aqui no duto? Eu lembro que eu desbloquei... Ah, aqui, ó. Um ovo. Vamos pegar esses ovos aqui, ó. De easter egg, né? Eu não faço ideia o que que é. Ah, tem que coletar 10. Agora que eu me toquei, ó. Vocês viram que apareceu 10 ovos ali. Aqui, ó. A Opila. Ela tá montada na Opila. Eu vou tentar achar essa skin aqui. E vou subir na Opila pra mostrar pra vocês. Olha só, agora eu tô com a Opila Bird, cara. Tô montado nele aqui, ó. Eu descobri como faz pra montar, né? E também resetar no meu boneco, cara. Era aqui embaixo, ó. Aí eu consegui voltar ao normal. E olha só o que eu achei. O raio laser, né? O raio-x, na verdade. E agora, ó. Eu tenho uma identificação aqui. E agora a gente vai conseguir achar as Morp muito mais fácil. Nossa, olha só esse azul roxo. Cara, olha só. Isso aqui é muito apelão. Porque, literalmente, agora eu consigo encontrar todas as Morp. Deixa eu ver se essa aqui eu peguei. Já peguei. Olha, tá apontando uma aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Como que eu vou pra lá? Vamos ver. Eu não sei se por aqui dá, ó. Eu acho que eu tenho que subir aqui na grade. É isso? Não. Deixa eu ver. Cara, tem uma aqui em cima, mas eu não... Ah, eu esqueci uma ali, ó. Ah, agora com esse raio laser aqui eu vou conseguir achar todas as Morp. Eu mudei minha câmera pra esse lado, rapaziada. Porque é o seguinte. É, eu tava pegando aqui, né. Encontrei esses easter eggs que tem no mapa. Que são os ovos que tem aqui, que a gente tem que coletar. E minha câmera tava tampando ali. Então vocês não estavam conseguindo ver. Agora vocês vão conseguir ver, beleza? Ó, pegamos aqui o laranja. Tem outro aqui também. Nossa, ó. São um total de 547 Morps. Nossa, é muita Morps, né. Igual eu falei, eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo isso, né. Mas, pelo menos a gente vai tentar pegar o máximo que puder. Ainda mais agora que tá mostrando a localização, ó. Agora vocês vão conseguir ver. Cara, isso aqui é muito apelão. Gostei, hein. Gostei desse raio-x, cara. Pra encontrar as Morps. E agora? Aqui, ó. Tem outra aqui, beleza. O Praia Verde. Depois a gente vai provar aqui algumas Morps. Deixa eu ver. Pra cá não tem. Pra lá eu acho que também não, né. Vamos ver. Pelo menos meu raio-x aqui. Ah, tá. Tá apontando aqui, ó. Onde o velho Triton fica. Beleza. Outro aqui. Vamos pegar isso aqui também. O Nuggets de frango do vermelho. Deixa eu ver. Pra cá eu acho que não tem mais nada, né. Vamos lá. Vamos ver quantas Morps eu peguei. 65 Morps. E são 547 Morps. Nossa, é muita Morp, rapaziada. Mas vamos sair aqui agora da caverna. Do Monstro Laranja. E vamos ver se a gente vai encontrar mais Morps. Eu achei umas Morps muito legal aqui. Eu só não vou me transformar nelas agora. Porque se eu me transformar, vai sumir aqui, ó. Ó, tem até do Grimacee Shake, cara. Que legal. Se eu me transformar, vai sumir meu raio-x. E esse raio-x é muito bom. Deixa eu ver. Eu tinha achado aqui o roxo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem esse aqui, ó. Roxo arbusto. Olha só. Nossa, é mó difícil controlar ele. Caramba. Eita, tem tempo, ó. Eu vou resetar aqui, ó. Vamos resetar aqui a Morp, beleza. Vamos lá. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Tá mostrando, tá vendo? Esses pontos aqui vermelhos. Mostra onde tá as Morp. Tem lá embaixo, na casa do monstro roxo. E parece que tem aqui em cima também, ó. Vamos pegar aqui. Beleza. Outro aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui em cima. Ah, então pra ir lá, ó. É por aqui, ó. Você sobe aqui e já pega aqui, ó. E conseguimos a Barbie. O filme do monstro amarelo, cara. Que da hora. Ficou legal aquela skin. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, só tem ali embaixo. É aqui, ó. Eu tava tentando subir aqui. Eu falei, oxe, como que sobe aqui? Mas eu consegui. Deixa eu ver quantos que eu tenho. 70 Morps. Quantos vocês acham que eu vou pegar nesse vídeo? De Morps. Comenta aí. Nossa, olha só esse ciano. Que da hora. Beleza. Mais uma aqui. Monstro vermelho. Aqui também. E aqui também. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Parece que tem aqui, ó. No balão. Beleza. Pokéball. Skibit Toil do azul. Caramba, é muita Morps, velho. Aqui, ó. Mais outra aqui. Vamos pegar outra aqui também. E tinha uma aqui, ó. Eu passei aqui, né? Eu nem vi, velho. Deixa eu ver aqui. Parece que aqui embaixo tem, ó. Mas não dá pra passar. Ah, não. Mas senão eu ia mostrar, né? Acho que não tem, não. Aqui, ó. Aqui no brinquedo tem também. Ó, o bambu verde. Outra aqui também. O Xbox. Luke. Nossa. Eu acho que eu já tô com bastante Luke. Luke não. Bastante Morps, hein, rapaziada? Vamos descer. Ó o monstro amarelo aqui, ó. Esse monstro amarelo aqui, eu pensei que ele ia vir no capítulo 2, né? Que é esse mapa que eu tô. Mas o monstro amarelo é o outro, né? Aqui, ó. Vai mostrar pra vocês aí, ó. Quantos ovos eu peguei aqui, ó. Ó lá. Vai mostrar. Tá vendo? 3 de 10. Eu quero ver o que acontece se eu pegar todos. São 10, cara. Nossa, por que eu não tô conseguindo entrar aqui? Beleza. O importante é que deu pra me coletar. Tem um ali em cima, ó. Vamos subir aqui. Como que amarelo... Ah, tá. Consegui. Beleza. Bem no lar. Ah, aqui, ó. Tem aqui também, ó. Vamos entrar no lar do monstro roxo depois. E vamos pegar. Deixa eu ver. Tô com 87. Com isso aqui é muito fácil, ó. Vocês estão vendo aqui a localização. E vai ficar fácil pra vocês verem também, ó. Mais um bolo aqui. Vamos pegar. Esse bolo aqui me dá muitas moedas, né? Olha lá. E o da hora, ó. Conforme você vai pegando aqui as moedas, você consegue comprar, ó. Tá vendo, ó. Eu consigo aqui, ó. Desbloquear essa morp, ó. Com moeda, tá vendo, ó. Então, ó. Olha lá. Vou desbloquear, ó. Olha só. Tá vendo? E vai gastando aqui. Então, isso ajuda demais aí a vocês trocar as morp de vocês, né? Por moeda. Ó, peguei o monstro amarelo. Calma aí que a gente já vai se transformar. Vamos pegar as morp aqui, ó. Tem outra aqui no canto também no lar do roxo. Beleza. Roxo venenoso. Deixa eu ver aqui. Parece que tem morp aqui, hein. Aqui. Deixa eu ver pra lá. Opa, tem aqui em cima, hein. Como faz? Ah, tem que pular, ó. Nossa. Nossa, nem ferrando. Se eu não tivesse com o meu raio-x, eu não ia pegar isso, cara. Sério mesmo. Não ia achar isso. Ó, tem uns que não aparecem. Ah, os que não aparecem é caixa, pelo que eu percebi. Tá, vamos descer aqui, porque tem uma aqui no pneu também. VR preto. Beleza. Acho que tem uma aqui nessa bexiga também, será? Tem. Vamos estourar esse balão aqui vermelho e vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa. Beleza. Eu acho que eu ganhei moeda, né. Tá, peguei aqui. Mais um. Mais um aqui, ó. Futebol de look. Que da hora isso aqui. Deixa eu ver quantas morp, cara, que eu peguei. 102. Nossa, rapaziada. Muita morp que eu peguei, velho. Que da hora. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu acho que aqui eu já peguei tudo, né. Deixa eu ver. Deixa eu montar aqui no pila. Ah, fica mais rápido, hein. O pila. Só que o ruim é que eu não consigo ver o que eu tenho. Não dá pra usar os dois, né. Tá vendo, ó. Se eu tivesse no pila, eu não ia conseguir enxergar essas morp, ó. Tá, tem mais uma aqui também. A outra tá lá do outro lado de fora. Esse aqui também. E... Puxa. Ah, tá. Esse aqui tá aqui. Beleza. Ó o bambam. Bambam vermelho. Que da hora isso aqui. Ah, tem um ali em cima, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Tá na parte aqui de Rainbow Racer. Beleza. O look vermelho. E parece que tem um negócio aqui. Que isso? Ah, tá. É pra comprar, né. Beleza. Tá mostrando um aqui no canto. Vamos... Nossa, tem muita, velho. Muita morp. Tem um aqui em cima, ó. Eu nem vi, né. Eu passei por esse lado aqui. Ah, vamos estourar essa bexiga aqui. Pra gente ganhar mais moedas, né. Essas moedas ajudam também demais pra gente comprar. Tá. Vamos aqui por cima. Achei mais um aqui. Nossa, tem outra aqui, velho. Bem na parte do gelo, ó. Beleza. Caco vermelho. Eita, tem uma sirene aqui. Ah, o Sonic. Ah, depois eu vou ver esse azul babão do Sonic. Ah, tem um lá em cima, ó, rapaziada. Eu vou ter que subir aqui, ó. Aqui, ó. Poxa, o que é isso? Tem um negócio aqui, ó. Ah, é o roxo bengala doce. Será que eu... Ah, ali, ó. Calma aí. Tem uma aqui na árvore. Beleza. O roxo. E parece que tem uma aqui no canto também, ó. Vamos descer aqui. Tá. E parece que tem uma... Deixa eu ver aqui. Nossa, o raio-x aqui tá detectando tudo, rapaziada. Eu tô conseguindo encontrar essas morp muito fácil, hein. Mas tem que ter Robux, né. Infelizmente, você vai ter que ter Robux aí pra poder usar esse raio-x. Nem pra poder trocar por moeda, né. Ixi, eu caí num lugar aqui que não poderia, velho. Vou ter que usar o bug do emote. Oxi, tem morp aqui fora? Nossa, tem morp até aqui do lado de fora. Olha só. Isso. Ah, pra coletar isso aqui também? Nossa, rapaziada. Deixa eu ver. 120... Nossa, é muita morp mesmo. Nossa, eu passei aqui, ó. E nem vi, ó. Tá vendo? Meu raio-x ajudou a encontrar as que eu não achei aqui, ó. Nessa parte. Nossa, isso aqui dá choque, cara. Tá, achei mais um aqui. E outro aqui também, ó. Deixa eu ver se tem aqui do lado de fora. Não, não tem. Parece que aqui, ó. A gente limpou o mapa todo aqui nessa parte, ó. Porque eu não tô... Meu raio-x aqui não tá mostrando, né. Tá. Mostrou isso aqui. Esse aqui também. Vamos cair aqui. Aqui eu acho que deve ter, né. Não. Ah, tá. Aqui eu já fui nessa parte. E aqui? Vamos ver se meu raio-x... Ah, aqui, ó. Meu raio-x identificou aqui, hein. Vamos pegar aqui também. O roxo assustador. Sei lá, velho. Que roxo estranho. Roxo estranho, hein. Poxa, não dá pra eu entrar aqui, não? Como que eu entro aqui? Peraí, deve ter algum segredo pra entrar ali, hein. Deixa eu ver aqui. Poxa. Será que é do lado de fora? Sabe o que eu vou fazer? O bug de emote. Vamos fazer o bug de emote aqui. E vamos entrar aqui, cara. Porque vai ficar mais fácil. A gente vai cortar caminho, ó. Tem aqui, ó. Tá, achei aqui mais um. Tem um negócio aqui. Mais um bolo aqui, ó. De aniversário. Pra gente ganhar muita moeda. Outra morpia aqui também. Ciano rubi. Acho que eu já peguei todos aqui, hein. Vamos sair aqui agora com o bug de emote. E vamos para o outro lado. Vamos subir aqui. Será que tem que cair aqui embaixo? Ah, era aqui o segredo, ó. Olha só. Bem na água, velho. Essa parte aqui no Rebo Friends oficial. Se você faz isso, você buga o jogo, né. Os monstros caem lá embaixo, cara. Aí dá pra você meio que derrubar os monstros de Rebo Friends. Tá, mas como que eu saio daqui? Será que Copila eu consigo sair? Não. Nossa, eu fiquei preso aqui, velho. E agora? Ah, dá pra teleportar, ó. Dá pra teleportar. Tá, então vamos teleportar. Vamos ver. Pra onde que eu não fui? Já fui pro castelo aqui. Rebo Racer. Ah, eu não fui pro final. Vamos lá pro final. Eu acho que no final aqui deve ter muita morpia. Então vamos lá. Tô aqui com o meu Opila. Deixa eu sair do Opila pra gente identificar agora o meu raio-x pra ver se tem morpia por aqui. Parece que... Aqui. Achei. Beleza. Mais uma morpia aqui, bem escondido. Grimacy. Eu queria achar o Grimacy. Eu achei o Grimacy do vermelho. Eu queria achar o monstro do Grimacy. Paparazzi amarelo. Ó, tem um aqui em cima na porta. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui, cara. Eu tenho que pular e apertar ao mesmo tempo. Tá, peguei. Ah, aqui ó. É a parte onde ficam os looks, né? Os looks ficam passando aqui, ó. Peguei também. Olhar rosa. Deixa eu ver quanto que eu tô. 139. Nossa. É muita morpia, rapaziada. Eu acredito que eu vou conseguir pegar umas 150. Deixa eu ver quantos que eu tenho. 140. É, eu acho que eu vou conseguir achar mais 10, hein. Porque é muita, muita morpia mesmo. Tem 500 e poucas, cara. Nossa. É bastante morpia, cara. Será que tem morpia do robô? Eu não sei. Deixa eu ver. É, aparentemente aqui não tem, ó. Meu raio-x aqui não tá identificando. Nossa, nem pra esse raio-x ligar aqui esses robôs, né. Deixa eu ver se tem aqui dentro. É, eu acho que eu peguei tudo aqui, hein. Porque não tem nada, ó. Tá vendo? Não tem nada pra essa parte. Então vamos teleportar. Deixa eu ver. Que parte que eu posso ir. Vamos pra cá de novo. Eu preciso de mais 10 morpia, rapaziada, ó. Parece que eu peguei... Deixa eu ver. 140. Mas meu detector aqui não tá achando mais nenhuma morpia, ó. Ah, aqui, ó. Mostrou. Aqui no brinquedo. Nossa, eu jurava que eu passei aqui. Não tinha pego isso aqui. Tá, peguei. Lâmpada vermelha. Eu queria pegar até 150. Ó, falta pouco. Falta mais 9 morps. Deixa eu ver. Não é possível que eu esqueci. Ah, aqui, ó. Caramba, eu passei aqui e não vi isso. Deixa eu ver. Acho que dá pra subir assim, né. Nossa, é difícil pegar isso aqui, véi. Peguei. Amarelo fantasma. Deixa eu ver. Falta pouco, hein. 142. Ah, eu acho que tá aqui, ó. Eu esqueci bastante aqui, ó. Tá vendo? Nossa. Eu tava sem meu detector, ó. Tá vendo? E tem bastante morpia aqui no início, ó. E eu pensei que peguei todos, cara. Mas não, ó. Tem uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vem aqui em cima, ó. Beleza. Nossa, tem uma ali no gelo, ó. Aqui. Deixa eu pegar essa aqui também. Vamos ver se a gente bateu 150. Nossa, falta pouco. 146 morbs. Oxe, como que... Ah, é aqui no canto, né. Como que eu pego isso aqui? Oxe. Será que eu tenho que usar o bug do emote aqui? Vou ter que usar o bug do emote aqui, ó. Porque não tá funcionando, não. Pronto. Nossa, e se a pessoa não tiver o bug do emote? Como que vai pegar isso aqui? Eu não consegui, não. Sem o bug. Ó, o bug do emote eu consigo. Tá, peguei... Opa. O que que é isso? Colete. Ah, tá. É caixa. Eu acho que eu já peguei 150. Será? E agora? Como que eu volto pra lá? Ah, aqui, ó. Vamos usar o bug do emote aqui. E vamos ver se eu completei 150 morbs. Ah, falta só mais uma. Só mais uma morbs. Pra gente fechar com 150. Porque 500 é impossível, rapaziada. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Achei, ó. Pra fechar com chave de ouro. Achei um amarelo. Agora vamos ver aqui as morbs que eu peguei, ó. Tô aqui em cima do Opila Bird. Deixa eu ver aqui. Cara, eu peguei bastante, ó. Lembrando que dá pra me trocar também com esses ouro aqui, né. Deixa eu ver aqui o Skibit Toilet do azul. Ah, não posso me transformar assim, né. Eu tenho que tá sem o Opila. Agora foi. Olha só. Você sabe cantar a música do Skibit? Eu não sei, cara. Do Skibit Toilet. Ficou da hora esse aqui também. Tem muita transformação aqui da hora, rapaziada. Olha só. Tem o vermelho aqui, ó. Vermelho não. O laranja com muita fome. Olha lá. Nossa, isso aqui realmente deu fome, cara. Deixa eu até tirar isso aqui. Porque tá me dando muita fome essa comida no monstro laranja. Olha o amarelo aqui. Todo mundo achou que esse aqui era o amarelo do capítulo 2, né. Mas não é. O monstro amarelo é outro, cara. Eu não achei o Grimace. Eu queria ter achado o Grimace Shake. Achei aqui, ó. O Grimace azul. O azul babão ficou roxo lá, da cor do Grimace. Como ele tivesse tomado o Grimace Shake. Deixa eu ver se tem mais monstro aqui. Não. É. Tem cabeça de bexiga aqui, ó. O vermelho. Cara, que legal. Eu vou deixar esse mapa aqui, ó. Na descrição. Eu não peguei todas as Morphs. Falta muito ainda. Mesmo com o meu raio-x aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó. E colocar meu raio-x. É. Só porque eu falei, apareceu duas aqui. Vamos pegar essas duas aqui, pelo menos. Tá. Agora, o resto aí eu vou deixar com vocês. Eu quero ver. Eu desafio vocês aí. A pegar mais que 150 e duas Morphs aí. E comentar aqui embaixo se você conseguiu. Porque olha só. É muito... É muita transformação, rapaziada. Só que eu usei aqui o raio-x, né. Se você usar o raio-x, tá valendo também. Mas se você não usar o raio-x e pegar mais de 152, você é hardcore, cara. Isso mesmo. Deixa o like, se inscreve aí e assista esse vídeo aí do lado que tá muito bom.